Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antonio Junior e no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem. É pecado comer carne de porco? Mas antes disso eu gostaria que você se inscrevesse aqui no meu canal. É só você clicar no botão vermelho aqui embaixo do vídeo e inscrever-se. E eu vou ler para você dois versículos do Antigo Testamento em que as pessoas se baseiam para dizer que o cristão não deve comer carne de porco. A primeira delas está lá em Levíticos capítulo 11. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina, considere-no impuro. E a outra passagem diz, o porco também é impuro, embora tenha casco fendido, não rumina. Vocês não poderão comer a carne deles, nem tocar em seus cadáveres. Já o Novo Testamento não ensina nada sobre isso e o próprio Jesus disse que nada do que comemos nos torna impuros, espiritualmente falando. Veja o que ele disse. Por isso eu preciso que você entenda uma coisa. No Antigo Testamento, além dos Dez Mandamentos, Deus deu ao povo judeu várias regras para mostrar que eles eram diferentes dos outros povos. Algumas dessas regras eram morais e tratavam do comportamento e do coração das pessoas. Outras eram regras jurídicas para trazer ordem e disciplina ao povo. E também tinham as regras cerimoniais que mostravam a diferença exterior entre o povo judeu e o resto do mundo. Por exemplo, a circuncisão, os sacrifícios e também a proibição da carne de porco. Quando a pessoa cumpria essas regras cerimoniais, ela demonstrava que tinha compromisso com Deus, mas se não tivesse uma mudança verdadeira no seu coração, essas regras não tinham valor nenhum. E Jesus muitas vezes criticou os fariseus porque eles davam mais importância às regras cerimoniais do que às regras morais, que têm o propósito de mudar o caráter. Além disso, quando a lei de Moisés falava que algo era impuro, na maioria das vezes, ela estava dizendo que era algo sujo do ponto de vista físico. E como na época as pessoas não tinham o conhecimento científico que nós temos hoje, Deus colocou as leis de higiene para que o povo vivesse de uma forma mais saudável. Naquela época, os porcos eram criados no meio do povo e as pessoas não tinham noções de preparo. Por isso, elas podiam contrair muitas doenças. Até hoje, nós precisamos tomar certos cuidados e eu acredito que é por isso que essa carne era vista como imunda no Antigo Testamento. Mas hoje não é pecado comer carne de porco, porque quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele nos purificou de um modo que nenhuma lei cerimonial consegue. A nossa salvação é baseada na fé e não no cumprimento de regras. É muito importante você saber disso. Basta você ler os Evangelhos e você vai ver que Jesus veio para tratar do que é mais importante, que é o nosso coração. Então, se você achar que mesmo assim não deve comer carne de porco, eu te respeito, mas eu só peço que você também não condene quem tem outra opinião, porque ninguém vai para o inferno se comer ou não comer essa carne. E a Bíblia diz para nós não entrarmos em discussões desnecessárias, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. canal. Deus te abençoe. E aí